Hoje estamos fazendo a nossa abertura oficial do Natal no shopping. Um Natal diferente, um ano diferente, coisas diferentes. Não teremos um Papai Noel, teremos virtual, não teremos uma decoração de Natal cheia de coisas, que não estamos vivendo num momento de riqueza. Então nós teremos um Natal solidário, um Natal que cada um vai mostrar a sua solidariedade ao próximo. Um Natal que vai ter prêmios para o consumidor. Tudo isso vocês vão ficar sabendo nas nossas redes sociais a partir da próxima semana. Hoje é a abertura oficial da nossa árvore, da nossa singela decoração, mas que significa muito para nós, para mostrar que o shopping Sulacá também tem Natal. O espírito de Natal está imbuído em todos nós, lojistas, funcionários, colaboradores e principalmente vocês, que são a nossa principal razão de existir, nossos clientes. Trouxemos para apresentar esse evento, essa magnífica orquestra de metais de educação Halley. Obrigado a todos e aproveito.